Tudo bom, pessoal? Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos assuntos que mais me perguntam aqui no canal. Eu tenho diversas perguntas nesse sentido. Eu, possivelmente, amanhã depois vou soltar um vídeo de perguntas e respostas que eu vou gravar hoje. Muito bacana também. Eu separei lá umas oito perguntas muito interessantes que eu quero que vocês assistam. Acho que vai somar bastante. Mas nesse vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre os três negócios. Muita gente me pergunta, Daniel, indica três negócios bons pra aplicação de visto E2. Não é bem assim que funciona e eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Antes eu quero falar com vocês o seguinte. Dia 29 e 30 nós vamos ter o congresso no Brasil. Mas ontem eu tava conversando com alguns amigos meus e eu tive uma ideia. Nós tínhamos alguns compromissos marcados pro dia 30, que vai ser um sábado, na parte da manhã. E eu sugeri pra essas pessoas. Eu falei, poxa, tem um monte de gente bem conhecida que eu sei que vai estar no Brasil nessa época. Alguns pra assuntos pessoais, outros pra assuntos profissionais. Eu sei que eles vão estar lá. E eu mandei mensagem pra eles sugerindo que a gente fizesse um evento beneficente em alguma instituição. Possivelmente na ACD. Eu quero tentar na ACD. Se não der na ACD a gente vai tentar em alguma outra. Onde a gente vai estar lá. Nós vamos levar pessoas conhecidas. Nós vamos levar algumas... Vou tentar levar alguns artistas. Eu já vou falar pra vocês aqui quem confirmou presença. E eu tô tentando outras pessoas também. Que eu quero trazer as pessoas ali. Quem puder vai levar alimento, roupa, o que quiser para aquela instituição. Eu quero marcar na instituição porque eu não quero pegar nada na minha mão. Não quero ficar responsável por esse tipo de situação. Então é melhor a pessoa fazer direto na associação. Eu vou explicar pra vocês depois. Já tá confirmado. Minha presença, óbvio. Eu tô tentando pensar nessa estrutura e montar isso aí pra ficar legal. Pablo Farias já confirmou 100%. Pablo, óbvio, eu queria. Mauro Cavanha já confirmou ontem pra gente. Quem não conhece o Mauro Cavanha, joga aí no YouTube Mauro Cavanha. Vocês vão ver quem ele é. Ele vai estar no Brasil e vai estar lá conosco. Bruno Dário. Bruno Dário, um amigão meu há muitos anos. Muitos, muitos, muitos anos mesmo. Eu diria aí uns 15 anos. O Bruno é meu amigo. Foi meu personal. É personal de um monte de artista. Um monte de gente famosa. Dá uma olhada no Instagram dele que vocês vão ver quem ele é. Ele vai estar lá também. Falei com ele hoje. Ele já confirmou comigo. Falou com certeza vou. Vou tentar levar algumas das minhas alunas lá também. Pra gente agregar no evento. A gente vai ficar lá por umas duas horas. Mas vai ser um bate-papo. Não vai ter palestra. Vai ser um bate-papo, um meeting, um conhecimento. E eu acho que esse networking acaba sendo muito interessante pra todo mundo. Troca de cartão, conversa. Vai ter muita gente ali que é gente conhecida. Vocês vão poder conversar bastante com essas pessoas. Conversar com o Pablão. Conversar com o Cavanha. Conversar com o Bruno. Conversar comigo. Conversar com outras pessoas que eu tô chamando que eu não quero falar o nome ainda. Mas vai ser uma surpresa pra vocês. Tá bom? Bom, vamos ao vídeo. Vamos lá. Três negócios pra visto E2. Eu gostaria de dizer antes pra vocês. Ensinar vocês a pensarem dessa forma. Muita gente vem pra cá e acha que a simples contratação de um profissional pra fazer a aplicação do seu visto basta. Pode bastar? Basta. Pra questão do visto. Mas o visto é consequência. Ele não é a causa. Se você não tiver algo que sustente você, que sustente o seu visto, é uma questão de tempo pra você descobrir que você só jogou dinheiro fora e que você vai voltar pro Brasil. Isso eu vi muitas vezes acontecer. E essas pessoas geralmente, elas têm uma dificuldade. Eu conheci, eu acho que umas 5, 6 pessoas só que realmente falaram assim, poxa, eu realmente não deu. Eu fiz de uma forma que não era pra ser desse jeito, eu vou me estruturar melhor e depois eu volto. A grande maioria começa a colocar culpa em terceiros, é o vizinho, é o profissional que fez, é o José, é a mulher, é o marido, é o filho que não se adaptou. Aí começa uma série de desculpas, em vez de ele olhar pra dentro dele mesmo e enxergar que foi ele que deu causa naquilo. As escolhas dele é que deram causa naquilo. Porque ele tava focado em uma única coisa. Ele não tava preocupado em estruturar o seu negócio de verdade. Eu tive casos aqui em que as pessoas me contrataram pra fazer uma estruturação. Na hora que o negócio ficou estruturado, elas falaram assim, não, 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 então nós vamos enxugar esse custo, a gente não precisa desse custo. E falaram, Daniel, a gente não quer mais que você preste serviço pra gente. Porque a gente quer economizar, a gente quer cortar custo. Bacana. Mas a grande sacada do negócio não é a montagem. A montagem é uma parte razoavelmente simples. A estratégia depois de marketing, empreendedorismo, implantação, captação de clientes, desenvolvimento do negócio, estudo de mercado. Estudo de mercado aqui nos Estados Unidos é um ajuste muito fino que você faz mês a mês. Não é um novato que vai chegar pra você e dizer assim, olha, vai por aqui que aqui vai explodir, aqui vai ser muito legal. Não funciona dessa forma. Ainda mais no mercado tão agressivo quanto os Estados Unidos. Então é justamente esse acompanhamento, esse pós é que faz uma diferença muito grande. Mas quem sou eu pra questionar a decisão de algumas pessoas? Então eu simplesmente concordo, bacana, eu simplesmente tiro da frente e sigo um outro projeto meu. Mas o que eu quero explicar pra vocês? Três bons negócios. Primeiro, franquia funciona? Funciona. Eu não vou tocar na franquia. Olha, esse aqui é um negócio de franquia que dá mais certo. Depende da área, depende do lugar. Você pode, por exemplo, montar uma barraquinha de vender peixe na frente da praia e ela explodir. E você pode montar uma barraquinha de vender peixe no meio do deserto e ninguém passar. Então são coisas assim, totalmente distintas, que dependem de um estudo de mercado. Se alguém vender pra vocês essa questão de que, olha, esses negócios aqui são excelentes pra você, ele tá vendendo fumaça. Porque depende do lugar, depende da pessoa, depende do perfil. Como eu disse pra vocês uma vez, eu tenho um cliente meu, que é meu amigo, ele mora, inclusive, aqui perto, em St. Isles. Ele foi desembargador do Tribunal de Justiça. Ele se aposentou como desembargador do Tribunal de Justiça. E ele resolveu vir com a esposa, só ele e a esposa, morar nos Estados Unidos. Ele queria abrir alguma coisa, ele tinha uma cidadania italiana, ele quis vir através de um visto E2. Eu já contei essa história pra vocês. E ele me perguntou, poxa Daniel, vamos começar alguma coisa do zero, eu quero abrir um negócio, eu preciso movimentar minha cabeça, eu preciso ocupar, eu quero crescer, eu quero fazer uma coisa legal. Mas assim, eu não preciso desse dinheiro, eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho algumas coisas que eu construí durante a minha vida, eu vivo com esse dinheiro. Mas eu quero empreender, eu tenho essa vontade, esse sonho na minha vida, de ter um negócio meu, aprender com isso. Eu vou montar uma coisa pra uma pessoa de 70 anos, que fez carreira jurídica, fez carreira na magistratura, desde que saiu da faculdade, não tem como. Ele não tem esse tino de assumir riscos, de contratar pessoas, selecionar pessoas, ele não tem isso. Ele é um excelente julgador, ele é um excelente escritor, ele escreveu três livros, ele é um excelente juiz, ele é um excelente desembargador, ele é uma pessoa que tem uma carreira repleta, ele foi professor de universidades, ele entende muito da área dele. Mas eu vou abrir uma loja, uma doceria pra ele, do zero, ele vai se perder. É melhor ele ter uma franquia. Em compensação, eu tenho clientes meus, que sempre foram empresários, eles cresceram dentro de negócios, são pessoas que começaram a trabalhar desde muito cedo dentro de empresas, que passaram por todas as etapas dentro de empresa. Eu comecei como auxiliar de office boy, eu ia pra fila guardar lugar para o office boy chegar e pegar meu lugar, enquanto eu ia pro outro banco guardar lugar pra ele também na fila do Bradesco. Não tô fazendo propaganda do Bradesco. Gente, uma pessoa dessa, que começou do zero dentro de uma empresa e chegou no topo da pirâmide, você vai chegar com uma pessoa dessa e vai falar pra ir pra uma franquia, ela vai ficar louca, ela vai ficar amarrada, ela vai bater de frente com o franqueador, ela vai o tempo inteiro querer mudar coisas, melhorar coisas, porque ela tá dentro de um mercado de um ajuste muito fino. Ele vai perceber isso, essa pessoa percebe isso. Então não tem como você colocar um empresário nato, um empreendedor nato, uma pessoa agressiva, dentro de uma franquia. Não vai dar certo. Eu tô com um caso agora, recente disso. A pessoa começou a se estranhar muito com o franqueador. Chegou e falou assim, olha, parou. Ou eu compro e eu mudo o nome, ou você assume de volta essa franquia e compra de mim, porque a gente não tá se entendendo. Então, os melhores negócios pra você fazer um visto E2 é uma autoanálise de qual é o seu perfil. E na hora que você souber qual é o seu perfil, parar com essa história de que o caminho mais fácil é o caminho de uma franquia. Não é sempre. Funciona bem? Funciona. Vai dar certo? Possivelmente. Mas, talvez não seja o seu perfil. E se não for o teu perfil, você não vai estar feliz. E aí a gente entra naquela questão do desconforto, que eu sempre chamo a atenção das pessoas. Você vai mudar de país? Você vai ter um desconforto. Seja da língua, seja da adaptação familiar, seja da adaptação com vizinhos, seja da adaptação da alimentação mesmo. Muita gente fala, poxa, mas eu sinto falta de uma comida brasileira, do tempero brasileiro, do cheirinho do alho no feijão brasileiro, porque a gente coloca aqui e as casas são todas fechadas, nem todas as janelas abrem. Então aí fica aquele cheiro dentro de casa. Então eu prefiro não fazer isso dentro de casa. Percebem como é muito diferente as coisas? É um lugar, é um país sensacional? É. Se você for para a Europa, é mais ou menos parecido. Então assim, quando você fala em três bons negócios para visto E2, você tem que olhar dentro de você e ver qual é o teu perfil. E dentro do teu perfil, aí você chega para quem vai te orientar, para quem vai implantar, para quem vai cuidar de todo esse processo para você e chega para essa pessoa e diga, olha, o meu perfil é começar do zero. Como é que a gente faz? Vamos para uma pesquisa de mercado, vamos estudar qual é o melhor mercado para você, vamos estudar qual é o melhor negócio para você, vamos estudar o que se encaixa em você. Você passou a vida inteira dentro de um escritório de construção civil, por exemplo. Aí você fala, não, agora eu não vou mais mexer com construção civil, eu vou mexer com... peixaria. Você conhece de peixe? Para falar sobre aquele assunto no exterior? Não. Vamos tentar alguma outra coisa. Tá bom? Não existe melhor negócio para o exterior. Existe um melhor negócio para você. Então, todas essas pessoas que me fazem essas perguntas, por favor, me indiquem três bons negócios para eu poder abrir nos Estados Unidos. Isso não existe. Tá? Existe um melhor negócio para você. Grande abraço, fiquem com Deus, vejam aqui no site as inscrições para o Congresso e vai aparecer também no site as inscrições para esse evento social que vai ser muito bacana. Quem não for no Congresso pode ir no evento social, vai ser muito bem-vindo. A gente vai gostar demais e com certeza vai ajudar um monte de gente, a gente vai ficar feliz demais. Obrigado. Fiquem com Deus.